Marlon, nesse exato momento a gente está aqui na Avenida Rio Branco, estamos aqui com a gente Brelaz e a chefe de fiscalização, Amanda Xavier. A gente, como é que está a questão de bebidas alcoólicas, de acidentes de trânsito aqui no nosso município e a fiscalização de vocês, como é que está ocorrendo? Bom dia, Rodrigo. Mais uma vez a gente tem pedido para a população colaborar com o nosso trabalho, né? Porque infelizmente ainda está acontecendo muitas ocorrências de pessoas que estão gerindo bebida alcoólica e conduzindo veículo aqui na cidade. Inclusive estão gerando acidentes, na semana agora teve mais um acidente entre duas motos, sendo que a causa foi acidente com gestão de bebida alcoólica, né? Então, assim, nós temos feito o nosso trabalho, inclusive muitas pessoas que são abordadas alegam ignorância, dizer que não sabiam, tá? Mas tudo está no Código de Trânsito Brasileiro, a gente aprende na autoescola, inclusive a gente pede para o cidadão que ainda não tenha sua habilitação, que providencie isso, porque é importante a pessoa saber as leis, né? E quando a gente faz as abordagens, a gente faz a constatação no Etilom, as pessoas não sabiam que era tão caro, o valor é quase 3 mil reais, vai para o veículo, o veículo é removido para o pátio, então tem todo um constrangimento, sendo que ela apenas não ingerir bebida alcoólica, né? Se ela talvez ingerir, foi numa festa, estava com os amigos, que ela passe a condução para um outro veículo, para uma outra pessoa, ou então chame um mototáxi, às vezes 5 reais não vai pesar tanto quanto às vezes uma proteção de uma vida, né? Então a gente veio aqui conversar com você a respeito de trazer segurança para a população. Certamente um mototáxi e um taxista vai sair bem mais barato do que uma multa. Com certeza, porque assim, a pessoa lá acha que é um valor baixo, não, é quase 3 mil reais o valor da infração, tá? Fora que se constatando o crime também, a quantidade de álcool que ela tiver ingerido, ela também pode cair no crime de trânsito, tá? Previsto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306. E essa infração, junto com o crime, ela vai ser conduzida para a delegacia, ela vai ter que prestar depoimento para o delegado, sair confiança, vai sair muito mais caro. Então, quando a gente conversa com a população, por favor, se você beber, não dirija, poxa, não custa nada. Às vezes um detalhezinho faz a diferença, inclusive, na vida da pessoa que vai ser poupada na via no final de semana. Ebrelas, visivelmente, aquele acidente que aconteceu, inclusive, aqui na frente do prédio da rádio, com aquela motocicleta, que tinha até uma criança envolvida, né? Isso aqui é uma curiosidade minha e acredito que da maioria da população de breves. Quem é que tem que tomar conta daquele rapaz que, visivelmente, tem algum tipo de transtorno mental, algum problema mental, eu não entendo a palavra técnica, né? A se dizer, mas quem é que toma conta de um caso assim? Bom, normalmente existem os órgãos que cuidam de, é, psicossocial, né? Que teria que organizar para ver quem é o responsável no município, né? O que tange a questão do trânsito, se é importante, o uso do capacete faz toda a diferença, né? A gente nunca sabe quando é o dia de um acidente. Olha, durante o dia, né, o pessoal que estava na moto tinha um excesso de passageiro. Então, por exemplo, se fosse apenas 12 com capacete, talvez a gravidade seria bem menor do que, infelizmente, a mocinha sofreu uma grave lesão ali, né? E se tivesse com capacete, teria sido amenizado, talvez. Quando acontece um acidente, a corda arrebenta para todo mundo, tanto para quem causou, quanto para quem, né, foi mais afetado também, né? É porque a moto é um veículo que ela não tem tanta proteção, talvez, como um automóvel, né? Automóvel, às vezes, choque entre dois automóveis, depende da velocidade, tem a proteção da carenagem, e a moto não. A moto foi feita para cair. Se fala que a moto lá não tem estabilidade quando ela para. Então, num choque, todos os condutores vão para o chão. E você, às vezes, não tem o controle, por exemplo, do pescoço, que você vai cair e vai ter um choque com o crânio no chão. E isso pode gerar um traumatismo craniano, uma hemorragia, que pode ser fatal. Tá certo. Ebrelache, eu estava comentando aqui, Marlon Nascimento, que em certo tipo de situação, né, tem acreditado para esse, eu acho que acredito que seja aqui do Pará, que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Já no trânsito, a corda arrebenta para todo mundo, né? Tanto como a gente comentou, para quem causou ou para quem foi afetado, né? Vai ser cobrado. Tipo, eu te perguntei sobre a questão do rapaz que causou acidente, e você já pulou também para quem estava na moto, estavam sem capacete também, né? Exatamente. É que tá. Assim, a gente nunca sabe quando é a hora de um acidente, né? Então, o capacete é para prevenção de algo muito mais grave, né? Infelizmente, teve um caso, alguns meses atrás, de uma senhora que foi atingida por um cara que estava embriagado, ela caiu da moto, bateu a cabeça e houve um traumatismo craniano, ela veio a óbito. Eu não estou dizendo que a culpa foi dela, foi de outra pessoa, porém, ela poderia ter salvado a vida dela pelo uso do capacete, né? Então, às vezes, a gente só vê nesse momento a importância, e se ela pudesse voltar atrás, com certeza, ela voltaria. Nunca mais tirar o capacete da cabeça, porque a gente nunca sabe quando é o nosso momento de acontecer um acidente. Hoje, ontem, por exemplo, teve esse acidente aqui durante o dia, na avenida principal, e acontece. Graças a Deus, teve um livramento de Deus aí, principalmente para a criança, que foi mais afetada. Exatamente. Então, assim, a gente pede a conscientização da população, que não é questão apenas... De todos, é de todos. Exatamente, de todos nós, porque a gente nunca sabe qual é o momento, e assim, quando a gente evita um acidente, ou uma gravidade maior, com certeza, a gente... a sociedade agradece, o próprio governo tem a questão da diminuição de leitos ocupados nos hospitais, né? Ocupação dos servidores que vão estar tratando, talvez, um acidente, que poderiam estar focando em outros tipos de mazelas que acontecem naturalmente na sociedade, né? Então, a gente pede essa colaboração da população, para que, principalmente, com relação à noite, à velocidade, à breaguez, se conscientizem para agir em prol da sociedade, não é verdade? Tá certo, muito obrigado por conversar aqui com o Brelaz, a Amanda está aqui também. Quem quiser se habilitar, né, Amanda? Procure a autoescola mais próxima, procure o Detran, que vocês estão lá prontos para atender, né, Amanda? Estamos à disposição sempre, tá bom? Tá certo, tá certo. Conversei com a equipe do Detran, de breve, mas no nascimento aqui é Rodrigo Souza, para a programação Marajó TV 27.1. Ocupação Marajó TV 27.1.